1? Vamos conseguir outra? Ela está lá Vamos Aqui vai ficar ruim, não dá? Tem que ser... olha aí Ó, podem ir todos lá para fazer volume Pessoa, vamos concentrar aqui, sim, pessoal. Ah, eu acho que se ficar aqui embaixo está melhor, se você pegar a faixada. Se ficar aqui embaixo é melhor? É, a faixada é melhor. A faixada aqui ou vou aqui. Vamos Nenê, vamos Nenê. Vamos aqui, você solta o copinho, cabe em frente. Aqui, vamos supor, está tudo aqui, olha, olha para lá. A faixa aqui, a faixa aqui. E eu vou pegar uma faixa lá da Lúdora, vou pegar uma faixa lá. Espera um pouquinho, que a gente vai botar mais dois catars e uma faixa. Vem, mamãe! Vem, vem, vem. Vem, é a melhor faixa pra eles colocarem aqui. Vem, é a melhor faixa. Melhora aí. Daí levanta lá atrás, ó. Daí levanta lá atrás. Daí levanta aí. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Apura. Apura, cara. Vamos lá, vamos lá. L MARCUS, vamos lá. L GC3 paradêmica.